A confiança industrial paranaense recui outubro em Londrina, empresas do setor entram em um processo de estabilização da produção. Dados da pesquisa mensal da Federação das Indústrias do Paraná, feita em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, mostrou uma queda de 5,6 pontos em outubro do índice de confiança do empresário industrial no Paraná, totalizando 56,8 pontos. Esta é a maior queda do ano, de um mês para o outro, e ocorre depois de dois meses consecutivos de alta. O economista da FIEP, o Marcelo Alves, explica que a redução da confiança pode estar associada a uma maior moderação das expectativas, isso relativo aos próximos seis meses, por conta do período eleitoral mesmo, independente de quem seja o presidente eleito. O processo eleitoral pelo qual o país está passando, cujo segundo turno acontecerá no próximo domingo, dia 30 de outubro, acaba tendo impacto nas expectativas do setor produtivo, aliás, acaba impactando as expectativas de toda a população. Especificamente para o setor produtivo, o momento de incerteza dificulta a tomada de decisão. Assim, a definição do cenário, qualquer que seja ele, acaba sendo fundamental para a definição e adequação dos planos da empresa, pois em um ambiente mais claro, fica mais fácil e seguro planejar os rumos do negócio. De qualquer forma, além do processo eleitoral, para a melhora da confiança do empresário, é necessário que ele entenda que tanto as condições econômicas quanto as expectativas sejam favoráveis. Esperamos que isso aconteça nos próximos meses. Um ponto destacado pelo economista que pode refletir nesses indicadores é a queda da produção industrial, que foi apontada pelo IBGE no início do mês. Essa queda na confiança do empresário industrial, puxada principalmente pelo índice de expectativas que analisa os próximos seis meses, pode estar associada à queda da produção industrial, como mostram os últimos resultados da produção industrial do Estado apresentado pelo IBGE. Além disso, o momento de incerteza em relação ao futuro próximo, com questões econômicas e políticas decorrentes principalmente da indefinição da eleição, que foi no segundo turno, aumenta a tensão e a dúvida do setor produtivo, pois os industriais precisam de um cenário mais claro para a tomada de decisão. Esses fatores acabam, sim, influenciando negativamente a confiança do empresário paranaense. Bom, em Londrina, o estudo da Universidade Federal, em parceria com o Sindimetal, mostra que a produção e empregabilidade na indústria da região de Londrina deve permanecer estável nos próximos meses, reflexos do atual momento do país. No mês de setembro, esses dados levantados apontaram para a estabilidade na quantidade produzida em relação ao mês anterior. E as contratações também estão muito em linha, bastante estacionadas. Já os estoques de produtos acabados apresentam uma ligeira elevação. Então, essa elevação nos estoques indica que as vendas estão tendendo a se estabilizar. Se as vendas se estabilizam, significa que não há necessidade de novas contratações. Então, em resumo, esses dados apontam para um cenário de estabilidade nesse setor industrial para os próximos meses, onde não há necessidade de incorporação de mais trabalhadores, visto que a demanda do mercado já está mais ou menos dada, já está mais ou menos estabilizada. Não se espera demissões, mas também não se esperam novas contratações. Então, este número daqui para frente deve andar mais ou menos de lado. Hoje, o setor da indústria eletrometal e mecânica representa 6% de todos os empregos na cidade de Londrina. Napa News Londrina, 10 e 9. Não é exatamente um número muito expressivo, né? Também não é nenhuma novidade. A gente sabe que a gente tem um perfil da cidade aí, que é muito mais serviço e outro tipo de negócio, né? Comércio. Do que exatamente a indústria, né? Que esse é um grande desafio da cidade de Londrina. Há muitos anos, nem sei quantas décadas aí, que se tenta fomentar, melhorar. Agora tem lá o espaço industrial, a gente não sabe ainda como é que está evoluindo isso, né? Mas o que a gente viu nos últimos anos são empresas que saíram de Londrina, foram para a Rolândia, foram para a Ibiporã, foram para Cambé, desde empresas menores até empresas maiores. Mas a gente sabe hoje que, por exemplo, uma empresa que dá 10 empregos, dá 20 empregos, isso é importante para a cidade, isso fomenta. É só a gente olhar os números de emprego, né? Como está baixo, qualquer coisa é significativa. A gente já teve situações, eu lembro aí no passado, né? Que todo mundo, ah, a gente precisa de uma empresa que traz mil empregos. E a gente tinha uma livraria no centro da cidade que dava 60 empregos. Então, porque era distribuidora também, né? Então a gente fala assim, nossa, às vezes eu vejo uma portinha ali e aquele emprego é significativo. Ele tem uma cadeia que provoca até outros empregos fora que não está ali dentro da própria empresa. Então, isso é sempre aquele alerta, né? Aquele desejo da cidade de Londrina e a importância de realmente facilitar e fomentar a vinda de empresas para cá. Não importa o tamanho. E para isso você tem que estruturar a cidade, você tem que dar condições. Muito se discute, mas você traz empresas com isenção, às vezes, de impostos, inicialmente, para atrair a empresa, com descontos, como você disse, né? E mais do que isso, você mostrar que a empresa tem mão de obra qualificada. E é um grande ponto também importantíssimo. E a gente tem um problema gravíssimo hoje em Londrina, que é a questão da cidade industrial. Não vai. Não vai para frente. Precisa ir. É, e você falou uma coisa bastante interessante com relação a essa possibilidade de novos empregos, de realmente desenvolver a cidade industrial, de encontrar caminhos e estrutura para isso. Porque não adianta só benefícios. Você sabe que já... Algumas empresas até falam isso. Não, eu não estou querendo que me dê o terreno, porque acho que nem pode mais, né? Mas, assim, eu não estou querendo que me dê o terreno, ou que me dê isenção de imposto de 20 anos, mas que facilite a minha instalação. Então, às vezes, a pessoa não consegue, é tanta burocracia, é tanto entrave, que ela não consegue instalar. Então, assim, aquilo fica rodando anos, e aí o cara perde o interesse, vai embora, vai para um lugar onde facilita. Isso aconteceu com várias indústrias aqui que saíram de Londrina e foram para a Rolândia, porque encontraram lá um ambiente e ninguém deu nada para eles. É só o apoio, a estrutura, a condição de operar e de trabalhar. É isso. Anfã. É isso. Londrina, Pan News Londrina, 10h13.